O radialista e escritor Tony Rodrigues lançou seu 16º livro, intitulado Cinturão de Fogo. O livro relata alguns fatos que marcaram a década de 40 no Piauí. O livro fala sobre os incêndios que aconteceram em Teresina nos anos 40. É uma abordagem jornalística que nós gostaríamos muito de fazer essa abordagem a partir do conhecimento que tivemos sobre a contribuição dada por personagens da época, como, por exemplo, o médico Agenor Barbosa de Almeida, também médico Antenor Neiva, José Cândido Ferraz, Leônidas Melo, que são personagens de época. E, evidentemente, uma época muito conturbada na história de Teresina e que marcou definitivamente a vida das pessoas. O livro traz revelações inéditas amparadas em depoimentos e documentos da época. Nosso livro é um livro jornalístico que traz muitas novidades através de depoimentos e, através, além dos depoimentos, nós temos também documentos inéditos que não foram publicados até hoje em nenhum veículo de comunicação e em nenhuma publicação sobre esse assunto até o presente momento. Foram sete anos realizando pesquisas com fontes que presenciaram a história, como o médico Agenor Barbosa e o operário Manuel Gomes. O livro começou a ser escrito em 2005, quando eu conversei pela primeira vez com o médico Agenor Barbosa de Almeida. Me chamou a atenção o fato de ser, a Agenor Barbosa de Almeida, uma figura exponencial para a história do Brasil. O trabalho que ele realizou como prefeito de Teresina trouxe para o país a inspiração para a lei de responsabilidade fiscal. Pouca gente sabe disso. Cinturão de Fogo relembra sobre os tempos obscuros da história política e social do Piauí. Representa para o nosso estado uma importância relevante, porque foi um período negro para o nosso momento, na época político e também administrativo, dentro do estado do Piauí. Esse livro vem a brilhantar a literatura piauiense, os conhecimentos, a história do Piauí. E aí E aí Obrigado.